Isso aqui, boa noite pessoal, isso aqui Decidi fazer um varal pra pôr no corredor da minha casa Pra não ficar aquelas hastes de madeira aparecendo, atrapalhando o corredor O corredor da minha casa tem 1,30m, dessa ponta até lá, tem 1,30m E eu tenho 6m de vão livre Então pra não ficar atrapalhando, eu decidi fazer esse tipo de varal aqui Talvez sirva pra alguém aí a ideia E é bem simples Aqui, nessa ponta aqui, essas duas hastes vão ser chumbadas com isso aqui Com chumbadorzinho de aço A uns 2m do chão, 2,20m, padrão de uma porta A altura de uma porta Essas duas hastes vão ser chumbadas nessa altura E elas vão ter um vão aqui de 6m No meu caso Aqui ó, eu vou laçar esse cabinho de aço aqui O cabinho de aço não é muito grosso Olha só Ele já vem revestido Não suja a roupa, não sai ferrugem Aí, ele vai ser laçado aqui E vai correr 6m Vai passar por cima dessa carretilha aqui E vai entrar aqui Aqui tem um buraquinho aqui Vai travar o cabo de aço aqui Aí como que vai funcionar? Você vai soltar o cabo Olha só Bem simples Isso aqui é um esticador de ser caraguaia Ele tem uma travinha aqui Aí Você vai soltar o cabo Soltou o cabo O cabo vai ficar Frouxo aqui Estendeu a roupa Você vai colocar a travinha E Vai fazer O cabo esticar O cabo esticou Ele vai travar Não volta mais É bem simples O cabo voltar Só soltar a travinha E o cabo volta Certo? Isso aqui Eu coloquei Para o peso da roupa Ficar centralizado Nessa roldaninha Essa roldaninha aqui É a mesma usada em Portão automático Portão vasculante Desculpa Portão vasculante A carretilha não precisa ser grande Pode ser pequenininha O carretelzinho Pequenininho E essa hastezinha aqui Esse Essa pecinha aqui Ela não vem Aqui só vem até Esse parafuso só Essa peça aqui Ela vem montadinha inteira Vem com esse parafuso Isso aqui eu soldei aqui Esse daqui Eu tirei De um trinco de portão Tirei de um trinco de portão E coloquei aqui Mas por questão Estética Mas vocês podem usar Um ferrinho chato Qualquer coisa Aqui para Ou até mesmo Uma chave Mesmo Não sei E eu preferi Esse aqui Ele é soldado Então é esse daqui Bem simples O esquema aqui Vai amarrar o cabo de aço Nesse furinho O cabo de aço Vai passar aqui O peso do varal Vai ser sustentado aqui E aqui E aqui No outro lado Então ele vai estar Seis metros De distância aqui E vai estar suspenso Não vai precisar Ficar colocando aqueles Madeira Ferrinho Para ficar seguro no varal Não precisa Porque ele estira Com a catraca É bem simples O sistema aqui E para amarrar o cabo Eu vou utilizar Essa pecinha aqui Como que funciona A hora que eu laçar O cabo aqui Eu só acho A pontinha do cabo Aqui Você vem e coloca Essa pecinha aqui No cabo Coloca essa pecinha aqui A hora que você apertar Os parafusos aqui A pecinha vai apertar Um cabo no outro E não vai sair mais Vai ficar bem firme Esse é o É um jeito que eu achei De fazer o varal lá Que não fique me atrapalhando Porque o corredor Eu vou precisar Passar E esse daqui Não vai me atrapalhar em nada Vai ficar Na altura de uma porta Não vai ficar enroscando nada Vai ficar Para mim vai ficar show de bola E aí Bem simplesinho Parafusar na parede Parafusar na parede Ambos os lados Um motorzinho Um pouquinho na parede aqui Não utilizo aqueles de plástico Prefiro esses daqui De aço Muito mais forte E é baratinho também Esse daí Talvez sirva Para alguém Traia uma ideia Para quem quiser Beleza? Valeu